Aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Junta com alegria Que Deus te ilumine a todo esse mundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Podem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Salva o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário